A paz, Jesus, e a alegria de Maria estejam no seu coração, tudo bem? Eu sou pregador e missionário Moisés Rocha, de Minas Gerais. Estou no meu jubileu de 25 anos como pregador, sou autor de 7 livros, fui em vários países, centenas de cidades do Brasil, e tenho um convite mega especial para fazer para você, de Paulínia, São Paulo, e de toda essa região maravilhosa aí. Dia 15 de janeiro, domingo, eu, Moisés Rocha, estarei pregando o primeiro evento da Canção Nova de Paulínia, São Paulo. Será a partir de 8h30 da manhã, terminando no almoço. Eu terei duas pregações, eu quero pregar, ministrar, profetizar sobre o seu ano de 2023, será uma bênção em nome de Jesus. Estamos divulgando com antecedência, para você já colocar na sua agenda, ajudar a divulgar, chamar sua família, colocar nos grupos, nas suas redes sociais e compartilhar esse vídeo. 15 de janeiro de 2023, na parte da manhã, começando 8h30, na Canção Nova de Paulínia, São Paulo.